Fala aí pessoal, beleza? Aqui tá o Onyx trazendo pra vocês a continuação da nossa série de Outlast A gente é parado exatamente aqui Então vamos ver aqui o que acontece aqui pra frente Acho que não tem nada pra cá Quer dizer, pra cá né Vamos pra cá Tem uma pilha Pilha tá sendo foda de achatinho Eita porra Caramba Pô, o demônio tá vindo velho O demônio tá vindo Eita porra Capiroto mesmo Maldito Eita Eita Não, velho Tabu O que é que é pra filmar Eita Eita porra Que isso Não, volta Pascadinha Pascadinha Eita porra Eita porra Eita porra Que viagem Que viagem Eita porra Eita porra Pascadinha 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 Fumando Tá fumando Tá fumando Tô fumando Tô coçando a boca Tô coçando a boca Tô coçando Tô coçando Pascadinha Tô coçando Eita porra Eita porra Maldito Maldito Eita porra Ainda porra Não pode Desculpa Maldito Eita porra Eita porra saltou numa distância dessa, numa altura dessa, num lugar desse. Nossa, eu voltei aqui no inferno, viu? Tá fofo. Vou de casa, vou de casa. Não faz nada. Vou pegar a pilha ali. Aqui. Aquele demônio é um demônio, velho. Ai, caramba. Pra que voltar aqui, né, mano? Podia ter um checkpoint, olha lá. Isso é nó. Dá essa pilha de volta aí, tio. Valeu. Vamos embora. Não quer dizer que se eu pular aqui, eu vou cair. Quer dizer, se eu pular aqui, eu vou cair. Ai, meu Deus. Se eu cair aqui, eu vou morrer. Fechado. Tem nada pra cá. Nada pra cá. Tá fechado aqui também. E aí, ó o que é. Vamos embora. Fechadinha. Ó, um breu aqui. Não enxergando nada. Nem palmo na frente, tá ali, ó. Com a câmera, a gente já gravou uma hora e dois minutos. Uma hora e três, quase. Aí, ó o que é? Maluco dormindo no banco da praça, né? Acorda, tio. Ló, loquete? O que tá loquete? Subi. Subi aqui. Aqui. Ó. Opa. Opa. E aí. Pera aí que eu tô sentindo. Alguma coisa acontecendo aqui. Só eu que ainda não percebi. Ah, é. Você não sabe. Eu posso ver o fantasma. Cadê o fantasma? Cadê o fantasma? Eu também vejo as vezes. Mas eles vão embora. Pode ficar de boa. Aqui. Porra, se solta-me. Tá me deixando arrepiado. Saímo. Caramba. Saímo. Chupa a sociedade. Eita porra. Eita porra. Vai, 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 vai. Pra onde? Pra onde? Que? 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 Caralho. O que foi que eu fiz? É merda. É merda. É merda. Porra, quem tava me seguindo. Tipo. Nem sei onde que eu tô, mano. Não dá pra ver nada. Caramba, mano. Eu já deu outro save, né? Já deu outro save, né? Melhor eu já recarregar. Vão embora. Estou me sentindo do Slender aqui. Só que pior. Ah, não. Ah. Bora, 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 bora. Vi que cara é cego. O que? Novo objetivo. Encontre o padre Martin dentro da ala feminina. Meu Deus, o que que esse padre que tá fazendo na ala feminina? Demônio. Vão ficar espiando as mulheres. O que? Sinto. Você era um palco de roxão, não? Você percebeu a começar, mas ainda não. Até que Abraham o cara para o lado. Mas, mas, mas! Assim, revelação está no lugar! Use os andares superiores para chegar até o padre Legal, legal Legal Easy boy Chegar até o padre Bom, até agora a gente A porra A gente não ficou sem Sem pilha nenhuma vez Tipo, quero dizer Acabar e ficar zero Nenhuma Oh, demônio Just let me go Bitches Carregar por mim Vou carregar aqui Então playing O que é isso, cara? Ai, bicho Mônio Eita, eita Fugiu, 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 fugiu Ficar quietinho aqui, vamos ver se não tem nada aqui Opa, coisa no escuro Deus me era helping, acho que... Uau, uai, uau, uai, uai, uau Hider, uau daIder, o what ha fuk que pé Oh p*** O cara ta ali ainda Porra, vai embora, mano. Que bicho. Vocês são tudo igual, né? Tudo é uns bicho feio do caralho. Vamos embora, bora. Você não vai embora? Não vai embora, então, né? Você vai ficar aí melhando. Você vai ficar pulando assim. Vai ficar coçando a cabecinha aí, não vai fazer nada. Pô, mas é um demônio, mano. Pega aí eu, velho. Vem me pegar aí eu, vem. Vem me pegar. Vem, tô bem aqui atrás de você. Isso é um bosta. É um bosta. Fechado. Fechado. Que... Yeah! What the fuck? Mais gente aqui pra me ferrar. Você pode cruzar dos altos altos. Nossa, eu vou subir mais, velho. Tá de brinquedo, tio Mia, né, padre? Huh? 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 What the fuck? Fech, mano. Eita, porra. Aqui é a casa do demônio. Aqui é a casa do mais velho. Só tem mais uma pilha. Legal. Foi só eu falar. Uma chave aqui. Vamos tomar chave. Tem umas mãos, tá ligado? Vamos dar um save aqui. Opa, pilha. 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 Isso. Bom garoto. Mas pilha aqui. Não. Vaza. Não sei o que você disse que eu não vi, mas vaza. Peste Pegar um bagulho aqui, beleza? Não vai se incomodar, né? Acho que o cara tá aqui Acho que o cara tá aqui Caralho Vai, 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 vai Porra Ai, porra, 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 porra Ai, porra, porra, porra Aí, vai, aí Ok É, a única saída é lá mesmo Legal Legal, legal, legal Bom, bom Não é, né, mas Tá bom Fusível da lavanderia Tenho dois fusíveis Falta um Que isso Uma saída aqui Não tem, velho Então não é útil Então não é útil pra mim Deixa eu enxergar o maluco aqui Aparentemente Não dá pra ver nada Tá, vamos Vamos arriscar Aqui ele não tá Aqui na porta ele não tá Tá vindo a todo vapor Ai Eita, não, não Não faz isso Ah, capiruto Vou brincar o caralho Vou brincar o caralho Vou brincar o caralho Não quero brincar, não Não quero brincar Puxa, não É um bosta Saída Saída Vamos aqui Aqui Dois Outra um Eita, não Eu quero brincar Eu quero brincar Ótimo Com o chão Que coisa E esse bosta Não quero brincar É uma bosta É um bosta É um bosta É um bosta Pode estar aqui, eu nem vi Ah, o que eu disse Não, não Piada Preciso esconder onde? O que? Esperar Vou esperar um pouquinho Esperar um pouquinho Tá vindo Tá vindo, todo vapor Foi direto na cama lá, né, seu basto Aí, você quer ver? Você quer ver? Vai Onde que ele foi? Pra onde que eu vou, né? Tipo, eu vou pegar essa chave aqui Vai, 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 vai Boa, mais Vou ter que voltar Essa porta precisa de uma chave É Não tô percebendo, né Ah, tá vindo Oh, o Macy está indo para o lugar certo. Eita. Melhor não mexer com esse maluco ali. Está com o bagulho na mão? Está. Eu estava imaginando que o bagulho tinha caído. Eu ia ter que me pegar aqui embaixo. Eita. Eita. Aqui tem outro que pegou. Eita. 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 Também está funcionando. Não sei onde vou. Pode ter nada a ir. Mas... Seria bom saber. Espera aí. Lá um negócio aqui. O bagulho caiu aqui, né? Aqui Aqui, vai lá pra baixo Como que eu vou lá pra baixo? O bagulho é inacreditável, né? O bagulho é inacreditável, né? O bagulho é inacreditável, né? Tá fechado O bagulho é inacreditável, né? O bagulho é inacreditável, né? Aquele padre de merda, ó Não sei pra onde ir, mano Tá ficando chato, né? Não tem nada a ver com o elevador, que eu gosto Não tem nada a ver com o elevador 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 Cadê o babaca? Ah, você tá aqui Seu merda Seu merda Você quer me pegar, né? Você quer meu corpo nu, né? Seu safado Seu safado Seu safado Seu safado Seu safado Ah, você é uma bosta Você é uma bosta Eu sou mais burro ainda Aqui Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, essa porra O quê? Consigo o sangue Pega Pega Que sangue? Isso é sangue Isso é sangue É sangue Isso é sangue, explains Me dá Eita Que sangue Eita Bom, deu um save aqui, pessoal Eu vou parando o vídeo por aqui, beleza? Pra não ficar muito longo Se bem que nem tá tão longo aí Deve ter dado uma meia hora, mais ou menos Mas eu vou parando por aqui, beleza? A gente continua exatamente daqui no próximo vídeo Ahn... Não, não Faz o seguinte Eu vou andar mais um pouquinho aqui Próximo save eu paro Boa, mais 10 Ai, caralho Ai, que medo Sustinho de leve Como é que eu saio da sua porra agora? Vamos Boa 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 Pés pra pés Vamos ver aqui Notas Não Paperclip Mesmo esquema Se vocês querem ver Vocês apertem o pause aí E leiam, beleza? Bom Tá acabando rápido as baterias, mano O queijo Isto aqui. Mentira Vixe, vamos ver aqui Mentiras Padre Martim matou um cara aqui É, é, eu não vou ler Não sei se quiser, vocês dêem Até comecei ali, mas... Deixa pra lá Eu já perdi o raço do sangue já faz hora, velho Já tô andando aqui por... por... Instinto Instinto, tá ligado? Instinto Acho que eu dei a volta É, dei a volta na lagaça Ah, demônio Eu não sei, velho É... Bom, eu vou parando o vídeo por aqui, beleza? Parando o vídeo correndo dos malucos aqui Aqui Entrar aqui Então, é isso aí, pessoal É... Próximo vídeo a gente vai continuar exatamente daquela porta ali, beleza? Então, é isso aí Não se esqueça de avaliar o vídeo Se possível comentar E o cara tá vindo direto pra mim aqui E passar direto No hiato Então... É isso aí E se tiver gostado E ainda não for inscrito no canal Não deixa de se inscrever, beleza? Então, é isso aí Valeu, falou e fui! Tchau!